Na tremenda terça-feira veio o papo de operação A tropa tava pesada, tentaram pegar o paisão Quando o bagulho vira em bola, a tropa não se timida Nosso bonde vai vingar, a morte do mano brinda Esse é o JR do PC Convoco o mano gaqui, DH mano PD O moto que deixou forte, deixou foi pesadão Estratégia do menor, atira e rola no chão Plata e pompeu safado, sua hora vai chegar Vida se paga com vida, nossa tropa vai vingar Plata e pompeu safado, sua hora vai chegar Vida se paga com vida, nossa tropa vai vingar Plata e pompeu safado, sua hora vai chegar Vida se paga com vida, nossa tropa vai vingar Plata e pompeu safado, sua hora vai chegar Vida se paga com vida, nossa tropa vai vingar Esse é o JR do PC Na tremenda terça-feira veio o papo de operação A tropa tava pesada, tentaram pegar o paisão Quando o bagulho vira em bola, a tropa não se timida Nosso bonde vai vingar, a morte do mano brita Aperte atenção no papo, papo reto eu vou dizer Plata e pompeu safado, sua hora vai chegar Vida se paga com vida, nossa tropa vai vingar Plata e pompeu safado, sua hora vai chegar Vida se paga com vida, nossa tropa vai vingar Esse é o JR do PC Olha só que tomeu papo, esse brota você vai ver Plata na nova holanda, coja bala vai comer A FAPSIC, 2G3, o nosso bonde aqui nós tem O motor deixou pesado, minha alta caixa de 100 Eu não vi nessa, é pensando que você está torteando Se tenta brotar na nova, 8 vai ver o bicho pegar Plata na principal, viu o look em Instagram 20 O menor mandou de Z8 e Z9, não é 20 Vou botar lá no TX, onde só tem menor perfeito Esse é o JR do PC O divite, o papo reto, né F2, não passa nada Tu ganha só de menor, a jadão que vai sair Homem é na G do Frajó No Iraque tá por perto, o novinho MG Se botar lá na do 9, o jabala vai comer Na tataju, tá presente e de lá tá pesadão O meu mano parazinho, meu mano de altão Desculpa, fica com Deus, e daí ali por nós Da tropa, da tropa, da tropa, da tropa Da tropa do mano R, da tropa do motoboy Você liga no meu papo, nosso bonde aqui é louco Uma solda de Charlie Blue, no vale, mano, pitou Uma solda de Charlie Blue, no vale, mano, pitou Esse é o JR do PC Esse é o JR do PC O bagulho, o bagulho, o endoidou, a chapa esquetou Quem é de ficar, fica, quem não fica, alô Que o bagulho aqui endoide, a chapa tá quente O bonde aqui da nova é só soldado excelente Se botar lá na TV, tu ganha a tchadão Uma solda de mano, o lale do mano, o malão Quando o bagulho vira em bola, eu vou te dizer Que já a manobra, esquecer do professor PV Quando o bagulho aqui, endoide, a chapa fica quente No dedo que está, a jada também sai o remetente Se botar na principal, tu vai é passar mal Loquinha está com a DR10, fofão de parafal No Iraque, tá presente o mano, o MG No alto tá o novo IPL, tá aê Esse é o JR do PC Esse é o JR do PC DCP lá do Timbal e vai tomar no cu DCP lá do Pinheiro e vai tomar no cu DCP lá da VJ e vai tomar no cu Eu bato na principal daquele jeito que incomoda Que joguei a travessada, aquele meu bico meota Que peguei foi a XT e ganhei foi de rolé Pelas partes do PU, na famosa é maré E saqueando volando a quadrilha DMTB Plata a IA da BS que você vai se escuder Principal já na binada, tu sabe como é que é De R10 pro Timbalado, de lá tá o menor D10 O TJ passou nada, tu encontrou bagulho doido O soldado vem treinado pelo PZ, mano pitou No F2 te dei meu papo, eu falei no sapatinho Chegou aqui, tá na cintura de meia, tá tal velhinho No Iraque se brotar, tá pedindo pra morrer E no alto tá no ouvindo, baixo tá o MG Na Tata Chuba tá presente, e de lá tá pesadão O meu mano secretário e também o meu mano gordão Na Tata Chuba tá presente, e de lá tá pesadão O meu mano secretário e também o meu mano gordão O meu mano secretário e também o meu mano gordão Esse é o JR do DC Esse é o JR do DC Onde só tem minha má perversa, e com o trem foi de AK O de 20 o papo é, tu me afirma, não passa nada Tu ganha só de meia, ó A Jardão que vai sair, homenagem do Franjo No Iraque tá com pena, o novinho MG Esse brota lá na dor nova e hoje a bala vai comer Na Tata Chuba tá presente, e de lá tá pesadão O meu mano parazinho, e o meu mano de altão Escova fica com Deus, e daí olha por nó Da tropa, da tropa, da tropa, da tropa Do motoboy, pois se liga no meu papo O nosso bonde aqui é louco Ó solda de Charly, bro, do Valenão no Pitou Ó solda de Charly, bro, do Valenão no Pitou Esse é o JR do BC Olha só te bom meu papo, esse brota você vai ver Então brota na mão volando a coxaba, lá vai comer A FAP seguindo o G3, o nosso bonde aqui nós tem O motor deixou pesado, nem alta caixa de ser Não vem nessa, é pensando o que você está conteando Se tenta frotar na mão, e tu vai ver o bicho pegando Então brota na principal, que o Luquinhas taca 20 Comendo a mão do dizer oi, 19 e 9 Vou botar lá no TJ, onde só tem a menor pegueza E com o trem foi de AK, o de 20 tá puerto É o JR do BC É o JR do BC A Jardão que vai sair, homenagem do Franjão Nono Iraque O novinho MG se brota lá no Adorno E hoje a bala vai com o Minata Tá julgando o presente, e de lá tá pesadão O meu mano parazinho, e o meu mano de altão Escova fica com Deus, e daí olha pro nó Da tropa, da tropa, da tropa, da tropa Da tropa do mano R, da tropa do motoboy Pois se liga no meu papo, o nosso bonde aqui é louco Pó soda de Xanibu, tu vai levar o pitô Pó soda de Xanibu, tu vai levar o pitô Esse é o JR do BC